Salve galera do canal Prisioneiro 84901 Olha nós voltando aqui novamente meus amigos e amigas A gente dá aquela sumida galera Mas eu quero que vocês entendam que a sumida não é porque a gente não tem o que falar Pelo contrário, a gente tem muito o que fazer Apesar que hoje eu tô vindo aqui, você tá ligado? Porque puta mano, cara eu tô triste pra caramba, mas tá ligado? Esses dias chegou um inscrito meu, vou citar o nome né meu, você tá ligado? E querendo falar comigo, aí eu peguei e mandei o número lá pra ele lá, você tá ligado? E falando isso daí também tô muito feliz que toda hora eu encontro os inscritos meus aqui no parque, no ônibus Lá perto da minha casa, em todo lugar e o pessoal chega sempre pra trocar ideia comigo Então isso daí traz muitas felicidades pra mim né? Como vocês podem ver eu tô aqui no parque da juventude né? Onde que eu trabalho, todos os dias eu tenho que vir aqui né? E olha só que bonito pra caramba esse daí hein? Ó, mostra pros caras aí Luizinho ó Puta merda mano, olha Já que eu tenho uma coisa triste pra falar pra vocês Mas olha só como a natureza ela é cabulosa hein mano? Você tá ligado? Olha só galera, muito louco de verdade né? Então convido vocês aí pra vir aqui no parque da juventude Conhecer o parque da juventude, você tá ligado? Mas vamos aqui no papo reto aqui galera O que que aconteceu? Esse dia veio um inscrito em mim, pediu meu número Aí eu dei o número pra ele, aí ele chegou em mim Trocamos uma ideia, você tá ligado? O que que acontece? O irmão dele mano, puta que pariu O irmão dele tava num problema Tava num problema porque É... O que que acontece mano? O... A mina dele traiu ele A mina dele traiu ele Com três caras, com prêmio caramba, você tá ligado? E o moleque novo pra caramba O moleque não sabia de porra nenhuma Você tá ligado? O moleque tinha acabado com a mina Aí de repente o moleque voltou, você tá ligado? E o moleque tava apurado O moleque com a quadrada Querendo ripar todo mundo Aí eu troquei uma ideia com ele né? Falei assim, porra cara Se você pegar mano mano E você matar os caras Você tá ligado mano? Você matar a mina Você tá ligado mano? Você tem filho Você vai entrar num problema cara Você tá ligado? E tentando desuadir ele dessas ideias né mano? Porque o moleque novo pra caramba Eu tava 23 anos né mano? Aí ele, porra nenê Pô que eu fui tirado Eu falei, não mano Eu até entendo que você foi tirado cara Você tá ligado meu? A mina é uma sem vergonha Mas você veja bem Você mata os caras Você vai ter que matar a mina também Mãe dos seus filhos E aí o que que acontece? Você vai tá num problema Você tá ligado? Se você matar só os caras E não matar a mina Depois que você sair fora Você não pôs essa bola no chão Vai trazer aproximação pra você De toda maneira Você vai tá num problema Então mano Eu ia pedir Aí ele, não Não tem jeito Porque eu vou pegar E depois eu me mate E tal Eu falei, cara Então eu só vou pedir uma coisa pra você Eu vou pedir que você espera Para e pensa mano Você tá ligado? Aí ele, porra Aí nós tocamos uma ideia Ele falou assim Não, então eu vou fazer assim Eu vou parar e vou pensar Você tá ligado? Isso foi antes Antes de ontem né? Aí ontem O irmão dele chegou em mim Falando que ele se matou mano Você tá ligado? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês Sabe por que é difícil pra caramba Pra mim tá falando isso? Porque é um moleque novo pra caramba Muitas vezes os caras vão falar O cara é louco O cara é covarde O cara não sei o que Mas eu acho que a gente tem que parar Pra se colocar um minuto Nesse posicionamento que ele tá E a gente tem que entender Que isso daí pode acontecer com qualquer um Você tá ligado? Então a gente tem que ter mente Você tá ligado? Pra ver qual a atitude Que a gente vai tomar no momento Você tá ligado? Porque é muito difícil A gente pensar Se colocando no lugar Fácil é a gente julgar De longe Olha, é mó mamão O que? O cara é covarde É mó mamão A gente fazer isso daí E falar Você tá ligado? Mas a gente Tando no problema Você tá ligado? É diferente E isso daí me remete Você tá ligado mano? Em vários suicídios Dentro do presídio Você tá ligado? Que eu presenciei Presenciei várias caras Que se mataram E a gente ouve falar Dos caras que se matou Dentro da cadeia também E é difícil pra caramba Você tá ligado? Muitos podem pensar De uma vez Eu 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 pessoalmente Um cara que se mata Pra mim Ele é muito corajoso Eu não teria coragem De me matar Nunca Eu não teria coragem Então os caras Pra mim É muito corajoso Não que isso Seja alguma coisa Pra se levar Como um ícone Mas puta que pariu Você tá ligado? E ao mesmo tempo Egoísta Porque ele se mata Deixa o problema Aí pros outros E nós não sabemos O que acontece Realmente É um mistério Mas É uma notícia triste Pra caramba Uma vida que se foi Você tá ligado? Nem tô aqui também Pra culpabilizar ninguém Nem mina Nem cara Nem nada Porque cada um Teria a sua atitude A tomar Caso estivesse No lugar do cara Mas como nós Não estamos no lugar Irmão A gente não A gente não pode Você tá ligado? Se colocar no lugar Algumas pessoas Podem até falar Assim Eu passei por isso também E consegui superar Legal Você tá ligado? Eu mesmo também Eu vou falar pra você Já tive uma época Também com a mina Deixou falando na cadeia Quando eu saí Eu saí querendo ripar E tudo Mas Aí quando eu vi Meu filho Eu vi que Não tinha nada a ver Também Aí eu peguei Pulei Arrumei outra E ó Graças a Deus Você tá ligado? Que eu tive esse discernimento Na mente Pra não fazer isso Então A gente traz isso daí Pra você Morou galera Para pra pensar A gente vê muito suicídio Do jovem Hoje em dia Muitos jovens Várias campanhas Que tá tendo Referente até as cores A respeito Do suicídio Do jovem Você tá ligado? Muitos jovens Que você saiu daqui Ainda você até Tem um pouco Do controle Você pode fazer alguma coisa Sai daqui Vai ali Dar um gole Ali Dar uma bebida E tal Mas lá dentro Você não tem esse controle Lá dentro Você tá trancado Com outros caras Que ninguém vai dar risada De você Acontece o que acontecer Lá dentro Nessa parte Aí o acolhimento É grande Certo? Os mano que tá Do lado da gente Ali Os cara não fica Tirando o barato Os cara não fica Dando risada Nem nada não Você tá ligado? Mas é muito difícil Você tá ligado? O cara conseguir Ultrapassar Principalmente Quem tá lá Porque quem tá Dentro do presídio Ele tá dependente Dessas pessoas Você tá ligado? Pra você ver Que eu quando tive Esse pensamento Você tá ligado? Depois eu fui pensar bem No fim da história Quem deu mancada Fui eu Fui eu que dei mancada Não foi a mina Que deu mancada Você tá ligado? Simplesmente Ela tava repostando O troco Do que eu fiz Ela deu o troco Do que eu fiz Quer dizer Um troco até mais suave Porque Né mano Eu tinha arrumado Outra mina E ela simplesmente Abandonou Quando eu saí Ela ó Cada um na sua caminhada Quer dizer Você tá ligado? É difícil pra gente Entender né meu Esse machismo Você tá ligado Esse sistema patriarcal Que nós tem Faz com que o nosso orgulho Não consiga engolir Você tá ligado Muitas situações Mas se a gente parar Pra pensar aí A taxa de feminicídio Que tem aí Que é grande pra caramba Vários acontecimentos Que estão tendo A gente tem que parar Pra pensar antes Porque depois Pode ser tarde demais Galera E é isso que eu quero Trazer pra vocês Prisioneiro 84901 Aí trazendo mais esse papo Você tá ligado? Com vocês morou galera E trazendo Num local Que aqui Era o pavilhão 9 Galera ó Essa parte aqui ó Era a parte do pavilhão 9 Onde várias pessoas morreram Onde várias pessoas Se mataram também Por conta disso E de outros motivos Que eu acabei falando Pra vocês né Então é isso ó O pavilhão 9 Ele vem até aqui ó Essa parte aqui Era onde vocês estão Vendo essa areia aqui Era onde era o campo Era o campo do pavilhão 9 Era nesse canto O pavilhão era mais Ali na frente Ali onde tá aquele barato De cachorro E aquele estacionamento gigante Nada fala Da casa de detenção De São Paulo aqui Então a gente tem que estar Sempre trazendo Esse fato Pra não ser esquecido E sempre Falando pra vocês mano O motivo da gente Não esquecer o passado É pra que a gente Não repita no futuro Se for ruim E se for bom A gente repita sim Você tá ligado? Porque como projetar Um futuro sem passado galera? É isso que a gente tem que parar Pra pensar Prisioneiro 84901 Aí trazendo pra vocês Mais esse bate-papo Certo? Triste E doloroso Morou mano Não só por essa morte Mas por muitas outras Que a gente vê aí Tirando a própria vida Cada um tem do seu motivo Certo? E muitas vezes As pessoas Elas não procuram ajuda E hoje a gente Temos ajuda A gente sabe Que hoje A psicologia principalmente Terapia Hoje é tudo uma ciência Né meu? Não é Eu acho É uma ciência Que pode ajudar sim Muitas pessoas A encontrarem o caminho Eu conheço Muitos sobreviventes Que saíram Que hoje Essas pessoas Fazem Você tá ligado Terapia Não só sobreviventes Do massacre Da casa de detenção Tô falando Pessoas sobreviventes Do cárcere Né? E essas pessoas Elas procuram ajuda E fazem suas terapias E servem pra elas Eu não faço Porque acho que A minha terapia é essa Tá trazendo pra vocês aqui Então de uma certa maneira Eu acabo desabafando E muitas vezes conversando Porque vem muitos comentários E a gente tá sempre Nesse bate-papo Então de uma certa maneira Isso se torna Uma terapia pra mim Né? E cada um tem um modo De tentar se religar Novamente Nesse mundo aqui Você tá ligado? E a gente tentar Fazer as coisas agora Pra progresso Não só da nossa família Mas da nossa sociedade Também Vocês entenderam? Por causa que a gente Tem que parar pra pensar Que a gente não pode pensar Só em nós A gente tem que pensar Nossos filhos A gente tem que pensar Nos nossos familiares E a gente tem que pensar Em sociedade Mesmo que a sociedade Não queira nós Né? Porque a gente vê aí Que muitos da sociedade Nem querem nós por perto Mas tem que me engolir Querendo ou não É isso Prisioneiro 80 Com a nossa visão Aí mandando esse abraço Aí pra vocês Tamo junto galera É nóis Hein?